Ora, muito, muito, muito boa noite. Bem-vindos aqui ao nosso live Conversas de Bem-Estar. Até me falhou a voz, deixe-me aqui hidratar aqui um bocadinho. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a este live que nós fazemos aqui todas as semanas às 21 horas, aqui na nossa página Desafio Vida Saudável. Bem-vindos, bem-vindos a este live, aqui em que nós todas as semanas aqui estamos a passar um pouco de informação sobre hábitos alimentares, estilo de vida e sobre bem-estar principalmente. Agora, todas as semanas, às 21 horas, nós estamos aqui no live. Hoje, como é normal, cá estamos nós e vou-me apresentar um pouco. O meu nome é Fernando Portela e vou ser eu que vou estar aqui contigo nos próximos 20, 30 minutos no máximo a passar alguma informação que te pode ajudar a melhorar o teu bem-estar. E agradecer se quiseres me dizer que estás a ouvir bem, está tudo ok, escreve-me nos comentários, faz aí alguns comentários e queria-te que sentes-te confortável para qualquer questão que tu tenhas, qualquer coisa que tu queiras perguntar, alguma dúvida, alguma coisa que não fico bem esclarecida, sente-te confortável por perguntar, por escrever aí o teu comentário e perguntar. Eu ia agradecer se me dissesses de onde és, se estás a ouvir bem, se é a primeira vez que vais estar por aqui. Temos aqui a Sandra Salomé. Olá Sandra, bem-vinda aqui ao nosso live. Vamos ver, já começa a surgir algumas pessoas. A semana passada nós batemos os recordes em direto deste live, que chegámos às 91 pessoas em direto. Vamos ver se esta semana nós conseguimos aqui passar os 100. É um dos objetivos que eu tenho, que é chegar a 100 pessoas em direto neste live. É lógico que nós temos muito mais visualizações do live e chega a muito mais pessoas, mas manter aqui 100 pessoas em direto seria um objetivo nosso, que seria bastante interessante que nós conseguíssemos fazer desta vez. Então eu gostaria que colocasses aí de onde és, o que é que estás a fazer, se é a primeira vez que estás neste live e por aí fora, está. E vamos, hoje vamos falar especificamente sobre lanches, se é para ficar com essa ideia, mas nós já vamos passar um bocadinho mais à frente. Se quiseres colocar então o local de onde nos estás a ver, se é a primeira vez que estás a ver, também uma coisa gira, não é? Para nós sabemos que é a primeira vez que estás a ver. E neste momento podes partilhar este live com mais pessoas, não é? Então há aí uma partezinha em baixo que diz partilhar, é só colocar aí no partilhar e aí vais ter a oportunidade de partilhar este live com mais pessoas de forma a que a gente consiga chegar a mais gente e nós consigamos cumprir aqui esta missão, que vai ser mudar a vida das pessoas para sempre, através de melhoria de hábitos alimentares e de estilo de vida, tá? Então já temos aqui mais algumas pessoas novas, temos aqui a Alice Guedes, bem-vinda, de Pedroso, a Maria Pereira, bem-vinda, a Maria Gonçalves também já está por aqui, mais pessoas que vão começando a surgir, olá Fátima Galhano, boa noite, bem-vinda, bem-vinda aqui ao nosso live. E pronto, só tens aqui um bocadinho a ideia também que este live está a ser realizado já há faz três anos agora e que todos os lives que nós fizemos estão reguardados e gravados dentro do YouTube, só dar uma espreitadazinha no YouTube, procurar as conversas de bem-estar e vais ter a oportunidade de ver todos os lives que lá estão gravados, de tudo aquilo que é aquilo que foi feito nos nossos lives até hoje, tá? Então, agora, vamos começar aqui a ver algumas pessoas que já começam a chegar aqui, temos aqui a Inês Matias, a Alvina Salgado, Margarida Miranda de Castro D'Aira, a Armanda Margarida Ferreira de Coimbra, bem-vindos, nós temos sempre pessoas espalhadas por toda a parte do mundo, hoje está aqui algumas pessoas também já aqui, a Maria Pereira que está a morar neste momento na Inglaterra, mas existem pessoas espalhadas por toda a parte do mundo e é giríssimo nós sabermos que existem pessoas e que nós conseguimos através da internet chegar a tanta gente espalhada por todo o lado e mais algum. Então é giríssimo nós sabermos isso, deixem-me ver mais algumas pessoas, está aqui a Fernanda Ribeiro de França, a Fátima Silva, que é de Guimarães, a Ana Paula Farropo, a Boa Noite, que é de Alpi Arça e vai surgindo mais pessoas, vão colocando aí Boa Noite, Boa Noite, Boa Noite, de Felgueiras, a Maria Bangosa, bem-vindos, bem-vindos. Então hoje vamos falar de quê? Não te esqueças que podes fazer uma coisa que é colocar questões e se estás à vontade para comentar e se és pessoa que já trabalhas comigo, estás à vontade de colocar os teus resultados, isso tudo que é sempre giríssimo, nós sabemos que as coisas funcionam e tudo funciona. Hoje vamos falar de leis, está? E o lanche para algumas pessoas pode ser uma coisa importante, para outras pessoas pode não ser assim tão importante e a pergunta é, o que é que tu achas? Achas que o lanche é importante, o lanche não é importante, será que é importante a gente lanchar, será que não é importante a gente lanchar? Deixa-me só dar aqui mais umas vistadões, aqui mais algumas pessoas, temos a Dília, temos a Fátima, a Carla, a Ruth, bem-vindos, bem-vindos aqui ao live, a Rosinha Monteiro também, de Famolicão, a Maria José, de Matosinhos, boa noite Maria José, bem-vinda, bem-vinda aqui ao nosso live, e vão surgindo aqui mais algumas pessoas, já vemos aqui quase a metade do objetivo de hoje, que é chegar a 50, 100 pessoas online, de em direto aqui juntamente neste live, vai ser giro, que eu penso hoje que a gente vai conseguir atingir esse resultado, ok? Então, vamos, porquê? Esta coisa do lanche, será que é importante, será que não é importante, será que a gente deve lanchar, e será que tu lanches, será que tu te preocupas com isso? Ou será que tu és daquelas pessoas que te esquece de comer, e só te lembras quando, quando chegas às refeições grandes? Isso acontece com algumas pessoas, não é? Que só fazem pequeno almoço, almoço, jantar, não sei se és dessas pessoas, não é? Que passas horas sem comer, e quando chegas ao almoço, janta, e ao jantar, não é? devoras tudo aquilo que te aparece à frente, e começas a comer, a comer, a comer, e nunca mais paras, não é? Também pode acontecer contigo, que mesmo nas horas de comer, tu não tens fome, e acabas por petiscar, não é? Há para todos os gostos, não é? Quem nunca come, e quem come tudo aquilo que aparece, não sei qual é que é o tipo de forma que tu tens, ou como é que tu te identificas, não é? Por outro lado, tu podes ser daquelas pessoas que pensam, é pá, como é que isso pode acontecer? Eu estou sempre com fome, eu passo a vida a petiscar, e como, como é que se diz, em alguns sítios não é petiscar, é penicar, não é? É aquela pessoa que passa o dia sempre a comer qualquer coisa, a comer e a comer. Nas pessoas que eu vou acompanhando, que começam o desafio de 6 dias, uma das coisas que as pessoas notam, é que conseguem melhorar os apetitos ao longo do dia, e isto é uma coisa gira, que o desafio de 6 dias pode fazer. Agora, será que tu és daquelas pessoas que tu assaltas o frigorífico no final do dia, quando chegas a casa, ou à noite, que te levantas durante a noite? Eu tenho falado com algumas pessoas que se levantam de noite para comer, uma coisa incrível, não é? Não sei se interromper o nosso sono para comer, mas existem essas pessoas, não é? Ou então, comes antes de jantar, e depois de jantar. E na realidade, isto, a gente está a pensar aqui assim, mas isso tem a ver com o lanche, ou não tem a ver com o lanche, eu já estou a explicar um bocadinho sobre isso. Na mesa de trabalho, muitas pessoas, ou no local de trabalho, há sempre os pacotinhos das bolachas, dos salgadinhos, ou o chocolatinho, depende do teu gosto, eu não sei qual é que é os teus gostos, é mais salgado, se é mais doce, e depois a gente começa no chocolatinho, que é só um quadradinho, e depois o outro quadradinho vai a seguir, e quando desce por ela, é um quadradinho de cada vez, não é? Eu não sei se tu já pensaste nisso ou se isso acontece contigo, está bem? Deixemos só dar aqui uma vista de olhos aqui aos comentários aqui deste lado. Então, tínhamos aqui a Maria José, temos a Luísa Roseiro, a Celeste Leal, boa noite, bem-vinda, a Teresa Menezes, Dina Alexandre, Fátima Isidro, Rosa Guimarães, Carla Geraldo, de Torres Vedras, boa noite, boa noite, bem-vindos aqui ao nosso live, podes partilhar o live, aí na parte inferior, tens a possibilidade de partilhar este live, e ele poder chegar a mais pessoas, faças uma partilhazinha, e ele partilha no teu Facebook, ou em algum grupo que tu faças parte, ou assim, então, tens a oportunidade de fazer isso, e ajudar-nos nesta missão, de melhorar os hábitos das pessoas, e chegarmos a mais pessoas, está bem? Então, deixa-me só aqui hidratar um bocadinho, porque isto de estar a falar, e não molhar a palavra, é assim um bocadinho complicado, não é? Então, agora, já pensaste, o que é que eu posso lanchar, para ser equilibrado? Provavelmente, lanchar, até as pessoas ficam assim, vou lanchar, está tudo ok, eu vou lanchar, mas será que já pensaste nisso? Ou levas assim qualquer coisa, e assim vai a mesma coisa, e levas aquilo que está disponível? Ou então, pode ser que vás à máquina de vending, carregas lá a moedinha, e sai um lanche empacotado, daqueles lá que está já, não sei há quantos meses, e o pior é que provavelmente, vais lá mais de uma vez ao longo do dia, e isso pode não ser uma coisa boa, eu tenho alguns amigos, por exemplo, que no fim da tarde fazem uma coisa, que ao longo do dia, praticamente não comem nada, e ao fim da tarde juntam-se para lanchar, eles dizem que é lanchar, e vamos dizer para o petisquinho, para um copo, uma cerveja, e mais um copo de vinho, e mais qualquer coisa, na realidade, e agora no verão, a coisa até pode saber bem, de vez em quando, até que sabe bem, não sabe, eu acho que sim, que a gente até de vez em quando, isso é uma coisa que até tem piada, mas todos os dias, isso acontece com algumas pessoas, todos os dias, isto é um problema geral, que a pessoa acaba por fazer isso, de forma mais continuamente, de uma forma ou de outra, de uma forma ou de outra, há desequilíbrios, e nós nem podemos passar o dia a comer, nem podemos passar o dia sem comer, então está a haver aqui um equilíbrio, de uma forma ou de outra, o nosso corpo vai sofrer danos, se tu tiveres estas coisas assim, não é? Então, provavelmente, tu gostarias de, te sentir melhor amanhã, do que aquilo que acontece hoje, certo? Eu penso que isto é igual para toda a gente, nós gostaríamos de, melhorar o nosso bem-estar, e provavelmente, podes pensar, mas isso não é possível, como é que eu amanhã, me vou sentir melhor do que hoje? E achas que vai avançando a idade, e não há volta, mas deixa-me dizer que podes melhorar, mas eu já vamos falar aqui um bocadinho, vamos voltar outra vez a isto, deixa-me só ver aqui os comentários deste lado, e temos aqui a Antónia Teixeira, de Aveiro, boa noite, a Celeste da Legal, é mais salgados, ok? A Maria Rocha, olá, boa noite, de Vila Nova de Gaia, Maria Armandina, Francisca Emanuel, olá, tudo bem? Marley, Ana Pereira, Paula Filomena, Maria Arminda, já tinha falado sobre ela, Sandra Santos, sinto mais fome à noite, ok, Sandra? Mais fome à noite, ok? Obrigado pela tua partilha, Ana Cristina, faço mais ou menos todas as refeições, ok? Dores Areias, olá, boa noite, Zélia Valente, da Suíça, bem-vinda, já não tínhamos aqui pessoas de Suíça há muito tempo, Sandra Santos, da Póva de Verzinho, do local onde eu resido, por acaso hoje nós não estamos na Póva de Verzinho, mas onde nós residimos, Eugénia Gonçalves, Fátima Dias, Olá, boa noite, penso da Suíça também, bem-vinda aqui ao nosso live, está provavelmente bem-vinda. Então, deixem-me aqui voltar aqui um bocadinho, e já estamos a aumentar aqui, já chegamos aqui quase 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 às 70 pessoas online, podes convidar mais uns amigos para estarem a fazerem parte aqui do live, e a gente assim consegue chegar a mais pessoas, partilhar aí nos grupos que tu fazes parte, no teu perfil, que assim nós conseguimos chegar com este live a mais pessoas, e ajudas nesta missão de mudar os hábitos das pessoas para sempre. E também ao falar aqui nesta coisa de nós nos sentimos melhor amanhã do que hoje, nós melhorarmos a nossa alimentação, e há muitas pessoas que pensam que pela idade, isso acontece com muita frequência, eu falo com muitas pessoas todos os dias e acham que com avançada idade não há volta, que não pode melhorar mais, e dizem assim, ah pá, isto deve ser da idade, e eu vou-vos dizer, eu vou partilhar contigo uma coisa, eu ainda não sei qual é a idade, porque há pessoas que me dizem isso aos 30, há pessoas que me dizem isso aos 40, há pessoas que me dizem aos 50, há pessoas que dizem aos 60, aos 70, e eu ainda não sei qual é que é a idade, ainda não sei qual é que é a idade, que não há volta atrás. Na realidade, eu acho que nós podemos melhorar, e têm sido feitos estudos sobre isso, que nós podemos melhorar a qualquer momento que nós queremos melhorar, então nós podemos fazer com que o nosso futuro seja muito melhor do que aquilo que foi para trás, então é verdade, tu podes sentir-te melhor a cada dia, entendo disso, isso pode acontecer, a cada dia que passa, tu podes melhorar o teu bem-estar, então, há que fazer algumas correções e melhorias, e às vezes essa coisa, que a gente pensa, pá, vou agora fazer umas melhorias, e como é que eu agora fazer isso, e na realidade, essas melhorias não são assim, tão difíceis quanto isso, nós é que pensamos que elas são difíceis, então eu tenho falado com muitas pessoas, que querem fazer mudanças bruscas, e mudar assim tudo de um dia para o outro, então, deixa-me que eu te diga que, mudanças bruscas nem sempre são boas, mas deixa-me dar aqui uma vista de olhos, aqui aos comentários deste lado, e já vamos voltar aqui e continuar, deixa-me dar aqui uma espreitadazinha, tenho ficado aqui na Fátima Dias, temos a Túnita Teixeira, olá, boa noite, um beijinho para ti, Antonieta, Edna, boa noite, temos também a Regina Gonçalves, Emília, Emília Ribeiro, Maria Elvira, Paula Silva, olá, boa noite, Paula, de Santa Maria da Feira, Isabel Fausto, também temos a Maria Armandina, pronto, eu faço duas refeições, e sinto-me bem, ok, Maria Armandina, nós estamos a trabalhar nisso, e vamos melhorar, tá? Ana Pereira, a Margarida Costa, bem-vinda aqui ao nosso live, e Maria, estava a falar, Maria Armandina, né? Na realidade, nem sempre fazer duas refeições, nós até podemos estarmos a sentir bem nesta fase, mas a longo prazo vai haver algumas quebras, e isso não vai ser uma coisa boa, tá? Mas a gente depois em privado fala sobre isso, Maria Armandina tem que dar uma ligadazinha esta semana, para a gente ajustar as coisas. Agora, muitas pessoas, elas querem fazer mudanças bruscas, de um dia para o outro, e isto acontece uma coisa gira, que é, imprimem a lista de nutricionista, ou de um nutricionista que um amigo lhe passou, ou com uma amiga, ou seguem uma sugestão de um site qualquer, da internet, e preparam uma lista para aquele dia, e preparam toda a alimentação para o dia seguinte, e depois para o outro dia, e depois passados meia dúzia de dias, não têm tempo, ou deixam de ter paciência, ou ao fim de duas semanas já não se esqueceram do que é que queriam fazer, porque é que estavam a fazer, ou até podem sentir-se com fraqueza, sentem falta de energia, mau humor, stress, eu não sei se conheces pessoas assim, que isso já aconteceu, não é? Então, na realidade pode acontecer que estejas aí, e que sejas uma das poucas pessoas que são decididas, e que conseguem fazer alterações do dia para a noite, ou da noite para o dia, conforme o entenderes, não é? No entanto, não é fácil, nós falámos sobre isso aí num live para trás, que falámos exatamente sobre isso, sobre poucas pessoas que são automotivadas, e conseguem os resultados que querem, sem precisar de ajuda, não é? Deixa-me só dar aqui uma vista de olhos aqui, aos comentários, olá, boa noite, Fernanda Barradas, do Leiria, Ana Pereira, eu queria emagrecer e não consegui, olha, Maria, manda-me, Ana Pereira, manda-me mensagem privada, e eu falarei contigo depois no final, está bem, Ana? Susana Guedes, boa noite, Ana Fiel, bem-vinda, 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 e agora Margarida Ramos, do Funchal, bem-vinda, bem-vinda, pode-te partilhar, e podem partilhar este live com mais pessoas, é uma forma de nós chegarmos, já estivemos aqui quase próximo dos 90, aliás, acho que vamos passar agora 90 pessoas online, e eu gostaria muito de chegar às 100, seria muito interessante a gente chegar às 100 pessoas hoje, deixe-me ver o que é que, às 6 horas, com uma peça de fruta que eu trabalho, não sei se faço bem, olha, Margarida Miranda, sem dúvida, se tu fores ao meu Facebook, Margarida, tanto aqui na página, e vais ver os vídeos, ou então se quiseres ir ao YouTube, vais procurar conversas de bem-estar, live conversas de bem-estar, e vais entender que eu falo muitas vezes sobre isso, o pequeno almoço não pode ser só hidratos de carbono, no caso uma peça de fruta, é completamente desequilibrado, mas existem lives em que eu falo sobre o pequeno almoço equilibrado, e hoje eu não vou entrar muito por aí, mas tenho todo o gosto de nós falarmos em privado, está bem Margarida? A Sandra Salomé, comer duas e... ok, faz mal, é relativo, Sandra Salomé, depende muito de pessoa para pessoa, mas é melhor comer de duas em duas horas, na minha perspectiva, do que comer duas vezes ao dia, está a nível de equilíbrio, pode ser melhor, mas é uma questão de caso a caso, está aqui a Maria Elvira Altunes, também a dizer que não consegue perder peso, podemos falar depois em privado, e eu terei todo o gosto de te ajudar nisso, está bem Maria? Teremos todo o gosto de te ajudar nesse sentido. Ora, então vamos aqui seguir um bocadinho o assunto de hoje, nós hoje estamos a falar de leis, e estava eu a falar daquela coisa das pessoas que... porquê que a gente está aqui a falar disto tudo? Primeiro porque fazer mudanças drásticas na nossa alimentação não é uma coisa fácil, e a maior parte das pessoas acabam por desistir no intramério, depois porque sozinho não é uma coisa fácil, porque a gente nem sabe muito bem o que é que há de fazer, e depois para que seja possível continuar a mudar hábitos para fazer as mudanças graduais, é preciso saber qual é que é o caminho, então muitas das vezes a gente não sabe qual é o caminho, a gente faz uma mudança, mas não sabe qual é o processo, qual é que é o... a gente até tem um objetivo, mas a gente não sabe qual é o processo, então aqui estou eu, eu faço esse trabalho, ajudo-te a fazer essa mudança de hábitos, demora o seu tempo a mudar, a ajustar, as coisas demoram o seu tempo, e primeiro de tudo há que começar com o pequeno almoço equilibrado, falei com algumas pessoas hoje, já falámos sobre isso, mas existem lives em que eu falo sobre isso, é só ir ao YouTube procurar os pequenos almoços de rei, por exemplo, nas conversas de bem-estar na minha página do YouTube e vais encontrar lá toda essa informação, não te esqueças é que quando vais ao YouTube subscreve o canal que é para sempre que eu coloco lá qualquer coisa tu recebas essa informação, e deixa-me só dizer-te que depois de passar esta fase do pequeno almoço que é fundamental há que passarmos aos lenches em cima, e aqui vão algumas sugestões, eu ia dizer-te agora pega numa caneta e papel, ok, e toma notas, toma notas sobre os lenches e sobre a importância dos lenches, eu já vou falar um bocadinho sobre isso, vou estar aqui um segundinho, Sandra Salomeu, nada, obrigado, obrigado eu por estares a esse lado e fazeres perguntas e questões, está, José Rodrigues, boa noite, bem-vindo, de França saiu, ok, sei que as férias já acabaram, e aqui vão algumas sugestões então, vamos falar um bocadinho sobre esta coisa dos lenches, em primeiro lugar há que ter um lenche equilibrado em hidratos e proteínas, exatamente aquilo que acontece com o pequeno almoço e que alguém estava a falar aqui atrás, que comia uma peça de fruta de manhã quando acordava, na minha perspectiva não é de todo equilibrado, nós temos que ter um equilíbrio entre proteínas, hidratos e gorduras, está, então há que haver esse equilíbrio, e maior parte dos lenches eles são ricos em hidrato de carbono, então muitos de nós acabam por ouvir falar que come umas bolachas ao lenche, come uma peça de fruta, come, só come duas bolachinhas, ou então uma tosta, uma tosta não sei de quê, ou um pão integral, mas só com um bocadinho de manteiga, e é para barrar não sei o quê, então a gente fica só ali com aquela situação de tipo, é pá, eu não como quase nada e continuo a ter desequilíbrios alimentares, e na realidade aqui o que é importante é que haja esse equilíbrio entre proteínas e hidratos. Então, um amigo meu no outro dia apanhou um susto ao olhar, por exemplo, o rótulo de uma daquelas barras de cereais que costumava comer, e que se promovia na embalagem e dizia assim, baixo em calorias, e blá 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 blá, e é zero, e é fit, e é aquela tralha toda, não é? No entanto, a proteína não está lá, não é? Então, tinha poucas calorias, que é uma coisa boa, mas era só hidratos de carbono, e eram cereais, integrais, eram sementes, era uma coisa que era ótima, só que as calorias são importantes, mas a quantidade de proteína também. Poucas calorias, sem proteínas, é desequilibrado, então aqui uma questão não tem a ver com as calorias, é importante a densidade nutricional que está dentro daquilo que tu tens, não é? E é muito importante essa densidade, e a gente às vezes só se foca nas calorias, então se tu comes esses lanches e não te sentes saciados, vai-te dar, provavelmente, vontade de comer na mesma, não é? Eu, pelo menos, aconhecia comigo, quando eu como uma peça de fruta, falta a proteína, e eu acabo por ficar com fome, não é? Mas imagina, tu fazes a peça de fruta e juntas, por exemplo, um iogurte, é, melhora um bocadinho aqui a coisa, e já estás a juntar alguma proteína, àquilo que estás a comer. Por exemplo, se comes um pão com manteiga, mas se o pão for integral, é a mesma coisa, na realidade, a proteína tem pouco, agora se tu colocares um bocadinho de fiandre, ou até peito de frango, ou um ovo, melhora consideravelmente, e tu consegues juntar proteína com hidratos de carbono, não é? Então, eu pessoalmente, eu uso muitas vezes, como snacks, as barrinhas de proteína, e tu vai ficando atento, que esta semana, no nosso grupo, desafio vida saudável, aliás, nosso grupo, vida saudável com reeducação alimentar, nós nesta semana, vamos começar a colocar, já comecei hoje, já colocámos dois lanches, daquilo que eu faço, dos lanches que eu faço, não é? e vai ser uma oportunidade, tu teres várias sugestões, para os teus lanches, ao longo da manhã, agora, quando eu saio, por exemplo, de uma reunião com um cliente, ou aproveito para comer uma barra, eu gosto muitas de baunilha, mas há dias que me apetece mais a de chocolate, e às vezes, antes de ir, ou antes de fazer uma corrida, depois de fazer uma corrida, acaba por usar a de limão, depende muito do gosto, e daquilo que nós queremos, eu vou-te mostrar, eu trago sempre comigo, esta é a minha mochila de viagem, eu trago sempre comigo, se calhar hoje não trago, já as comi todas, não? Ah, não, tenho aqui, tenho aqui barras de snack, de lanche, de almoço, mas uso, e trago sempre comigo as barras, então isto é uma barra de snack, uma barra de lanche, contém 10 gramas de proteína, tem alguns hidratos de carbono também, olha aqui outra, está aqui uma de limão, ok, esta é de limão, esta é uma barra de proteína, elas vêm de chocolate amendoim, elas vêm em caixas de 14, ok, e então é ótimo, porque tu consegues, com uma barra destas, fazer balões com 10 gramas de proteína, e é equilibrado, só tem 150 calorias, é uma coisa que é tranquila, e tem hidratos, e tem proteína, então está-te a dar aqui o que o teu corpo precisa, não é? E assim, são super deliciosas, são ótimas, são super equilibradas, são económicas, estão sempre disponíveis, e não dá o aso de, ai agora estou com fome, vamos a parar ali no cafezinho, e de repente a gente entra no café, não é? Não sei se isso acontece com alguns, se é só comigo, que a gente, se acontece contigo, que a gente entra no café, e de repente olha para a montra cheia de bolos, e a gente diz assim, ou, eu até não comia, mas já que estou aqui, vai um bolinho, não é? Então se tu comesse uma barrinha destas, nada disso acontece, porque mesmo que entre dentro do café, já não vais ter vontade de comer, porque estás saciado, ok, e não é desequilibrado, tá? E é muito importante que também, o equilíbrio entre proteínas e hidratos, e estas barras têm esse equilíbrio perfeito, não é? E depois há outra coisa também gira, que é, quando tu vais comer outra coisa qualquer, tu ficas na dúvida, se na realidade, aquilo que tu estás a comer, tem o equilíbrio entre proteínas ou não, e com esta barra, tu tens a certeza, que tu estás a ingerir 10 gramas de proteína, e tu consegues controlar o teu apetite de forma completamente diferente, está bem? E se o teu dia-a-dia é uma corrida contra o tempo, sem tempo para lanchar, e às vezes correr para almoçar, as barras na realidade são uma solução super fantástica, porque elas estão sempre ali, e tu não te perdes no meio do processo, não te esqueces delas, deixa-me dar aqui uma lista de olhos aqui aos comentários, olá Emília Carvalho, boa noite, tudo bem, tudo ótimo, Ana Bela Pereira, a Costa Neto, o meu lanche de fruta e iogurte, a Atívia, ok, boa, a Domita também, olá, boa noite, Fátima Borges, uma colher de aveia, boa, está aqui também Ana Pásco, boa noite, bem-vinda, Cristina Carneiro, Sandra Santos, muito boas essas barras, é sem dúvida Sandra, sem dúvida que estas barras são ótimas, não sei se já as usas, partilhei connosco, se já as usas, está bem, eu penso que sim, acho que a Sandra, ah é a Sandra, olá Sandra, eu de repente aqui não estava a conseguir chegar lá, ok, então vamos lá, por último, em resumo, se tu queres melhorar então aqui o teu bem-estar, e fazer os lanches equilibrados e práticos, é uma solução, estas barritas são ótimas para ti, então a única coisa que tens de fazer, é colocar assim, um, aí, no, no, aqui nos comentários, a letra 1, escreves o número 1 aí, e tu vais ter a oportunidade, de receber, informação, através da nossa, do nosso secretário eletrónico, que vai te enviar uma mensagem, vai-te enviar uma mensagem, automática, para te dar informação, de como é que tu podes adquirir estas barras, diretamente no site, está bem, então vou-te mandar essa informação, basta tu escreves o 1, e recebes o número 1, escreves aí o número 1, e vais receber, automaticamente, uma informação sobre isso, e vai-te dar a oportunidade, de tu conseguir chegar, a comprar estas barras, sobre o preço, e toda a informação, relativamente a elas, está bem, agora, deixa-me só aqui dar-me a ver, tu, será que tu és magro, eu não sei de quem, Ana Pereira, não sei se estás a falar comigo, Carmo Barrosa, olá, a Fátima Dias, também usa as barras, são ótimas, não são, a Neves Luisa, a Dina Ferreira, da Suíça, beijinhos, a Celeste Souza, eu faço uma tigela de iogurte, ok, a Sandra Santos, sim, são os meus lanches, ok, muito bom, ok, então agora as pessoas já vão começando a pôr o 1, vais receber automaticamente a forma de comprar diretamente estas barras, quem já é membro, que eu estou a ver aqui alguns membros a colocar a mensagem, o caso da Teia, o caso da Mandine, não, 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 mais algumas pessoas que eu vi aí, pelo menos a Teia vi, já podem comprar diretamente no site, isso é uma informação que vocês já têm, no entanto, onde comprar, Ana Sou, eu que vendo, portanto, podes colocar o 1, e vais receber essa informação, e depois nós também, no acompanhamento, a gente fala por telefone, eu ajudo-te a vender, a fazer chegar essas barras também, ok, então, existe essa possibilidade, basta tu colocar em 1, vais receber uma mensagem automática, e a seguir essa mensagem, convém-te responder-te sim, e vais ser reencaminhado para o site, com toda a informação, e podes adquirir diretamente no site, está bem, então, não te esqueças, o lanche é uma coisa fundamental, ele tem que ter proteína, ele tem que ter tudo aquilo que tu precisas, para que seja equilibrado, pede a tua caixa de barras, vais ter a oportunidade de saboreá-las, experimentá-las, está bem, e alguma coisa, eu estou por aqui, para te responder a qualquer questão, não sei se tens mais alguma questão, que queiras colocar, e queiras colocar aí desse lado, entretanto, vai colocando um, que ainda não colocou, que vai receber a mensagem automática do sistema, e assim vai ser redirecionada para a página, onde podes fazer a compra dos produtos, diretamente, ok, alguma coisa, é só contactares-me, também está lá o meu contacto telefónico, vais receber o meu contacto telefónico, também por, por mensagem automática, só tens aí que ao colocar um, vais receber uma mensagem automática do sistema, e responder sim, para avançar, e receberes o resto da informação, fica atento ao teu messenger, que às vezes, como podes não ser, não teres colocado gosto na página, e às vezes, acontece que a página, fiquem naquelas mensagens suspensas, à espera de serem aceites, está, e quando isso acontece, convém lá depois ir aceitar a mensagem, e isso, está, Maria Adelaide, coloca um, escreve o número um, que é para tu poderes, receber a mensagem, está bem, Fátima Camara, olá, boa noite, bem-vinda, ok, a Tereza Duarte diz que são muito boas, pois são, eu sei, não sei se já usas Tereza, mas são qualquer coisa de espetacular, não é? Então, por mim é tudo, obrigado por teres estado desse lado, alguma coisa que queiras, é só entrar em contato comigo, vais receber também o meu contato, o meu contato também está na página, manda mensagem, da forma que me achares melhor, eu terei todo o gosto de te ajudar, por mim é tudo, para a semana, temos novamente live, conversas de bem-estar às 21 horas, uma boa semana, e diverte com os lãs, vais adorar, tá? Tereza, Obrigado.